Ali meio que pra alguns rituais, algumas coisas assim, eu acho que pós pandemia eu esperava que a sociedade tivesse mais espiritualizada, tivesse aprendido como... Eu acho que piorou. Piorou, começou a aparecer algumas coisas e as crianças que estavam ali na transição pra adolescência, na pandemia que tiveram que se isolar, hoje elas tem dificuldade de socialização. Então como a gente cuida de crimes envolvendo crianças e adolescentes também, tem muita ocorrência em escola que as crianças se agridem gravemente. Eu tive um caso que filmaram e eles estavam filmando enquanto a menina estava caída, com a cabeça sangrando e as outras agredindo. Então assim, essas crianças e adolescentes que passaram pela pandemia, a pandemia atingiu todas as pessoas de alguma forma, seja por lidar com a morte, falência, isolamento, medo. Todos nós fomos de alguma forma impactados pela pandemia. Olhar pra trás e pensar que São Paulo parou, os shoppings fecharam, o mundo parou. É impactante pra gente, mas pra quem tá nessa fase de desenvolvimento, eu acho que trouxe ali uma perda maior. E essas crianças e adolescentes, eles ficaram com dificuldades de socialização, alguns deles, e dificuldade de entender a gravidade dos próprios atos. Então, fazem coisas como... Hoje, por exemplo, nós temos um grande problema, que a ocorrência que eu tive foi envolvendo uma adolescente, mas eu já tive uma com adulto também. Que é a inteligência artificial. Então, eu sou responsável por crimes sexuais e tem aqueles que divulgam imagens que os casais trocaram. Então, uma mulher troca imagens nudes com um namorado, termina o namoro, o cara de vingança vai lá e quer divulgar essas imagens. Mas agora piorou, porque com a inteligência artificial ele não precisa nem ter a imagem dela. Eles pegam uma foto normal, eles fazem o corpo como se não estivesse vestindo nada, como se estivesse sem roupa e divulgam. E aí eu tive um caso desse com uma adolescente, ela tinha uma foto no Instagram de biquíni, pegaram a foto dela, colocaram como se ela estivesse sem roupa... Pagaram o biquíni. É. Colocaram ela ali como se ela estivesse nua e jogaram no grupo da escola. Essa adolescente chegou na delegacia, ela queria mostrar pra mim, ela queria ficar sem roupa pra mim, pra mostrar que o seio não era o dela. Eu falei, você não precisa mostrar pra mim. Porque, obviamente, que não é e ela mudou de escola, mas pra sempre vai ter sempre alguém que vai acreditar que aquela era ela. E eu tive agora um caso também de uma moça... Eles estão perdendo a noção, né? Tá, o mundo tá complicado. Assim, em sociedade nós precisamos repensar muita coisa. Temos sim, não vou dizer que não existe as mulheres que utilizam indevidamente a lei, por exemplo, a lei Maria da Penha, nos casos especialmente que envolvem disputa pelas crianças. Tem algumas que estão utilizando a lei de maneira inadequada, sim, e essas merecem ser punidas, porque elas estão descredibilizando vítimas verdadeiras e que precisam dessa lei. Então, assim, não podemos colocar tudo num saco comum. É um percentual muito baixo de mulheres que usam indevidamente a lei. Mas afeta muito pra que afete aquelas que realmente precisam. E, agora, recentemente, eu tive um caso aí, uma menina adulta, já mais estruturada, porque a adolescente, ela tá em formação, ela não tem nenhuma vida sexual ainda ativa, e ela só tá exposta dessa forma. Como é que o caráter e a personalidade dessa menina vai se formar? E aí, eu tive, agora, uma ocorrência de uma moça já adulta, fizeram imagens dela, provavelmente, né, a gente ainda tá trabalhando, não tem provas ainda, mas tá trabalhando na linha da investigação, que foi o ex-namorado. Fizeram por inteligência artificial e colocaram num site de conteúdo adultos. Então, realmente, a noção de o quanto isso afeta uma mulher, os homens não têm. Tem muito aquele compartilhamento entre amigos, ah, era namorado, mandou uma foto, aí ele vai lá e mostra pro coleguinha, gente, isso é crime. A pena é alta. Se a mulher mandou pra você, é pra você, você recebe e morre com você. A partir do momento que você compartilha, você já tá cometendo um crime. Se você só mostrar no seu celular pra outra pessoa, você já está cometendo um crime. Aí, eles chegam na delegacia e falam assim, mas foi uma brincadeira. Chegou? Vamos mostrar? Ah, deixa eu mostrar aqui que chegaram. Isso aqui é na Rádio Ola. É nossa não, é sem não. Não é nossa não, Rádio Ola. É do pizza. O Cavalcante, o Cavalcante, o Cavalcante não tava conversando, não. O Cavalcante foi lá na pizza dos outros e a Rú. Parou a pizza ali, ele tá pegando. A pizza passou na frente dele, ele já pegou, ele já trouxe pra cá, vamos comendo, mas não é nosso não. É do outro podcast. É do outro podcast. Cavalcante roubando a pizza do outro podcast, gente. Ah, meu Deus do céu. Fala, Lida. Ah, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio. O Marcão, ele mandou aqui. Stephanie, pergunta para a convidada se ela já pegou algum caso de feminicídio. Antes de eu perguntar, eu tenho certeza que ela já pegou. Então, fala pra gente o que mais te marcou de feminicídio. Tá. Eu vou falar de um caso de feminicídio, mas eu vou falar de um caso em que eu reconheci a legítima defesa no plantão. Então, a mulher estava sendo agredida, fisicamente. Eu tava na época na oitava seccional, no 49, São Mateus. Gente, o delegado se situa por delegacia. Então, assim, você fala, ah, bairro tal. Você fala, ah, é o 30DP. Bairro tal, é o 70DP. A vida da gente é assim, né? Toda vez que me fala um bairro, eu já penso, qual é a delegacia daquele bairro? É. Conhece alguém que trabalha lá? Fulano já trabalhou lá. Então, na época, eu trabalhava em São Mateus. E chegou a ocorrência que a mulher tinha matado o marido. E aí, eu fui ouvir essa mulher. Ela falou que ela estava sendo agredida na cozinha. Ela pegou uma faca pra se defender. Ela atingiu ele. Ele caiu. Ela foi sair pra chamar ajuda. Ele esticou o braço pra pegar a perna dela. Ela saiu correndo. Ela foi diretamente a uma base da polícia militar e voltou com os policiais militares. Quando ela voltou, ele tava morto. Ela atingiu ele aqui e... Ela acertou no ponto. O único golpe. E o braço dele tava esticado mesmo. Então, todo o cenário ali, toda a bagunça que tava na casa, tudo indicava que o que ela tava me narrando era verdadeiro. Ela não foi presa em flagrante. Eu reconheci a legítima defesa no plantão. E foi confirmado no judiciário. Porque eu acompanhei depois. Porque o pessoal falou, isso vai dar problema. É. É melhor você prender e colocar uma fiança. Eu reconheci a legítima defesa dela. Pedi perícia, pedi tudo. E depois o judiciário... Caramba, é que muita gente não tem essa noção. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. O delegado, a delegada, quando ela toma uma atitude de... Por exemplo, ela falou, eu reconheci a legítima defesa ali no plantão. Eu não prendi. Pra tomar uma atitude dessa, tem que ter peito. Porque muitas vezes você é julgado pela própria classe. E você fala, não, eu prendia. Porque se acontecer alguma coisa, aí o juiz solta. A cabeça é essa, né? Exatamente, né? Então, assim... Porque significa o quê? Ela matou uma pessoa e ela vai sair e não vai ficar presa. Né? Então, isso era muito ali. Mas na hora, olhando, ouvindo... E foi uma ocorrência... Lá era central também. Mas naquela hora eu falei, gente... Pro inscrivante, pra equipe. Falei, cuidem das outras ocorrências. Eu vou focar nisso aqui. Fui no local, vi o corpo, vi tudo, conversei com o médico, conversei com os peritos, ouvi a história dela, ouvi os vizinhos e cheguei à conclusão que realmente ela havia agido em legítima defesa. Ela não ficou presa, teve, foi tudo encaminhado pro judiciário e nem foi denunciada pelo Ministério Público. O processo foi arquivado e foi reconhecido realmente que ela agiu em legítima defesa.